Olá, comunidade! Hoje o Instituto Guaico I vem falar sobre a pesquisa de PCTs, os chamados povos e comunidades tradicionais. Nos últimos meses, percorremos em conjunto com a consultoria Campo os territórios de Curvelo, Pompéu, a região da Represa de Três Marias e comunidades do São Francisco, que estão localizados em Três Marias e São Gonçalo da Baeté. Nosso objetivo foi identificar os povos e as comunidades tradicionais e levantar os seus danos sofridos em função do rompimento da barragem da Vale. Os povos e comunidades tradicionais, bem como os povos e comunidades de matrizes africanas, são reconhecidos pelas leis brasileiras enquanto grupos que têm direitos específicos, por causa da relação tradicional e ancestral que mantém com sua comunidade e com a natureza. Com a pesquisa de PCTs, identificamos 31 povos e comunidades tradicionais nas regiões 4 e 5. Além do povo indígena Caxixó e do Quilombo Saco Barreiro, foram identificadas duas comunidades quilombolas, Olhos d'Água dos Crioulos e Negros da Mata, a comunidade cigana Calom, 8 grupos que fazem parte da rede de barranqueiros ribeirinhos do Alto Rio São Francisco e 18 comunidades de religião de matriz africana. Identificamos também, ao longo do território, a presença de várias pessoas que praticam ofícios tradicionais, como pescadoras artesanais, raizeiras e benzedeiras. Diversos tipos de danos foram levantados pelos PCTs, como, por exemplo, danos ao uso da terra, a espiritualidade, a realização de festas e a transmissão de saberes entre gerações. Com o rompimento, esses grupos sofreram diversas alterações na sua forma de conviver, seja com a própria comunidade, com a família ou com elas mesmas. Mas, com os resultados dessa pesquisa, o Instituto Guaipuí espera auxiliar os povos e comunidades tradicionais na luta pela reparação e acesso a seus direitos de existir e continuar em seus territórios. Obrigado.